Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Eu estou muito bem e feliz. Queria agradecer a todos os inscritos. Chegamos a 50 mil. Graças a Deus chegamos a 50 mil. Espero em breve conseguir chegar em 100 mil. Graças a vocês que isso é possível. É só vocês que fazem isso. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a vocês que tem ajudado a gente, compartilhado, tem jogado lá no Twitter, no grupo de WhatsApp. Então, isso tem ajudado bastante. Eu agradeço de coração. Vamos aí rumo aos 100 mil. Queria pedir a vocês também para seguir a gente lá no Instagram, porque vamos fazer o sorteio da camiseta e fazer o sorteio da caneca primeiro lá pelo Instagram. Depois faremos aqui e depois no Twitter, tá certo? É que pelo Instagram, realmente as opções que nós temos aí de sites para fazer o sorteio são mais fáceis de fazer e são mais amplas. Então, a gente vai pela facilidade, tá certo? Todos sabem que eu gosto de falar aqui sobre o assunto internacional, sobre os conflitos que estão se formando, a geopolítica. Tudo isso faz parte da política, faz parte do conservadorismo. A gente tem que analisar tudo, tá certo? Tanto a parte econômica, a parte social, a parte ideológica. A gente tem que ver tudo. Há um potencial conflito que está se formando e cada vez mais eu tenho me assustado com o que eu tenho visto. Vejo sempre declarações e hoje uma me chamou muito a atenção, que foi a declaração do general comandante das Forças Armadas Britânicas, falando da real possibilidade de um conflito de proporções mundiais, tá? Eu vou colocar essa notícia na tela para vocês aí, para que vocês vejam que não sou eu que estou falando. É um general conceituado. Se não fosse, ele não seria comandante das Forças Armadas Britânicas, tá certo? Tá aqui ó. Chefe das Forças Armadas Britânicas diz que risco de terceira guerra é real. O oficial indicou que existe preocupação em relação aos conflitos regionais que decorrem neste momento em vários pontos do globo. Eu vou falar de alguns aqui para vocês se lembrarem. Temos guerra civil na Síria, temos conflitos na Líbia, temos conflitos no Líbano, em diversos lugares do globo. Temos tensões entre Turquia e Grécia. Já tivemos conflitos entre China e Índia, onde morreram, infelizmente, bastante soldados aí, cerca de 40 de um lado, 20 do outro e fica nessa aí. Então, há conflito entre duas grandes potências aí. Tensões bem... estão assim num nível bem alto. Temos aí também tensões menores entre outros países. Com a eleição de Joe Biden, as tensões entre Irã e Israel voltarão a aumentar. Você pode apostar nisso. Se ele for realmente eleito, ele vai causar esse aumento de tensões entre Israel e o Irã. Então, há uma conjuntura de fatores aí que lembram muito a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai tentar aqui fazer também um comparativo para que vocês vejam que não está tão diferente assim. São conflitos parecidos, causas parecidas e que lembram bastante o período que antecedeu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, eu vou primeiro aqui. Vamos às declarações dele. O chefe das Forças Armadas Britânicas, general Nick Carter, afirmou que existe um risco de uma nova guerra mundial se os atuais pequenos conflitos mundiais subirem de tom, agregando mais países e mais armas. Lembre-se de Armênia e Azerbaijão brigando aí por recursos. O que está causando tudo isso é essa nova crise econômica causada pela pandemia que nós estamos passando aí pelo mundo e que todos sabemos quem é o culpado. Tá certo? Então, é o ponto de tensão máximo aí. Foi por conta dessa pandemia que causou uma crise financeira muito grande. Alguns países brigando loucamente por recursos aí. Tanto recursos militares como recursos naturais são inúmeros os conflitos que estão ocorrendo. Ele explicou em entrevista à Sky News que a crise econômica global causada pelo novo coronavírus poderá expoletar novas ameaças de segurança, inclusive uma nova guerra. Quando questionado sobre os perigos da crise trazida pela pandemia, o general afirmou que existe preocupação em relação aos conflitos regionais que existem neste momento, em vários pontos do globo, uma vez que podem escalar até uma guerra aberta. Algo que já aconteceu no período que antecedeu as duas últimas guerras mundiais. Por causa da pandemia, o mundo está em um lugar muito incerto e cheio de ansiedade, disse o oficial, indicando que existe a possibilidade de escalada, de tensão e com isso de erros de cálculo. Veja vocês. Rússia e Ucrânia, por exemplo. O conflito que eles estão vivendo já há um certo período com uma parte da Ucrânia já anexada pela Rússia, a Crimeia. Está certo? Então nós estamos vendo movimentos e mais movimentos. O detalhe é que o pessoal acha assim, ah, uma terceira guerra começa hoje e amanhã já está em guerra. Não. O conflito vem se estendendo ao longo do tempo. É algo que não vai acontecer do dia para a noite. Ele já vai vir de algum tempo e já está vindo. As tensões estão aumentando, crises financeiras acontecendo, países necessitando cada vez mais de recursos, guerra, essa guerra cibernética, essa luta aí pelo domínio do 5G. Tudo isso influencia para um potencial conflito militar. Não estou dizendo que vai acontecer hoje, que vai acontecer amanhã, nem que vai acontecer. Estou falando de possibilidades. É possível. Veja os conflitos lá no Mar do Sul da China, onde a China reivindica a soberania sobre o local, mas a Marinha dos Estados Unidos, junto com o Japão, Austrália, constantemente fazem exercícios. As tensões entre China e Taiwan, as tensões da China com Hong Kong. Tudo isso tem influência. Tensões da China com a Índia, da Índia com o Paquistão, onde já houve derrubadas de avião, houve conflitos mesmo ali militares. Tudo isso contribui. A Turquia querendo o domínio do Oriente Médio, querendo voltar a ser um império otomano, reivindicando até Jerusalém como uma cidade sua. Tudo isso vem acontecendo e é gradativo. Não começou da noite para o dia. Não começou ontem. Já vem de muito tempo. De anos. De 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não é algo que começou ontem. Então nós estamos vendo tudo isso se formando. Crise na Venezuela. Possibilidade de conflito entre Brasil e Venezuela. Entre Venezuela e Colômbia. Uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Tudo isso está em jogo. Um erro de cálculo e podemos ter uma guerra mundial. Um pequeno erro de cálculo. Então é necessário a gente ficar bem atento a isso. Causas da Primeira Guerra Mundial. Não vou ler o artigo todo aqui da Wikipedia, mas vou colocar aqui. Alguma das principais causas para o início do conflito foram o imperialismo, partilha da África, disputas prévias não resolvidas, um complexo sistema de alianças que nós vemos hoje. Vemos disputas não resolvidas. Vemos um sistema de alianças bem complexo. Otan. Membro da Otan que está aliado com a Rússia e com a China. Então nós vemos aí bastante disso. Governos não unificados que estão ali em briga, em guerra. Você tem diversas guerras civis acontecendo aí pelo mundo. Atrasos e discrepâncias nas comunicações diplomáticas. Tem acontecido bastante. Corrida armamentista. Não preciso nem falar. É só você olhar a Rússia, China, Estados Unidos, a Austrália comprando mísseis, a Inglaterra aumentando o investimento em defesa, a Suécia aumentando em 40% com medo que a Rússia invada seu território. Tudo isso está acontecendo. Está acontecendo uma corrida armamentista novamente. Planejamento militar rígido acontece hoje. Movimentos ultranacionalistas. Temos também. Temos movimentos nacionalistas. Causas ideológicas. Ascensão do sentimento nacionalista. O darwinismo social. Hoje nós não podemos dizer que temos um darwinismo social. Mas temos aquela turma da esquerda que está sempre com o politicamente correto. Olha, eles têm que ter uma reparação porque lá, 500 anos atrás, foram escravizados. Outros perderam o direito, tiveram as suas terras invadidas. Gente, conflitos de 500 anos atrás não deveriam influenciar nos dias de hoje. Claro que você tem que ter uma visão mais social da coisa no sentido seguinte. Você tem que ter uma educação de qualidade para todos. Você tem que proporcionar condições das pessoas empreender e estimular a economia. Tudo isso, um governo pode fazer. Está certo? Não o que está sendo feito hoje, como está sendo feito hoje. Hoje estão jogando de lado a meritocracia. Tudo isso tem influenciado muito. Olha, vão separar aqui por cotas. Então, eu acho que a gente está tendo aí um sério problema que está sendo criado nesse sentido. Igual era com o darwinismo social aí. Políticas domésticas do Império Alemão. Isso aqui é uma coisa bem centrada no Império Alemão em si. Onde eles permitiram que a esquerda ganhasse poder. Porque a esquerda tem essa mania de falar o quê? Falar o que o povo quer ouvir. Olha, o povo está passando fome. Aí eles vêm e falam o quê? Nós vamos acabar com a fome. Olha, nós vamos tributar mais os ricos. Vamos distribuí-lo para os pobres. E eles falam que o que agrada o ouvido do povo, o povo acaba votando neles. Então, aconteceu lá atrás, acontece hoje em dia também. Mais uma coisa que acontece. Causas da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui os legados da Primeira Guerra Mundial, que são o Tratado de Versalhes, o problema da desmilitarização da Renânia e uma série de eventos aí que são os legados da Primeira Guerra Mundial. O fracasso da Liga das Nações. Hoje nós vemos o fracasso da ONU. A ONU, hoje em dia, ninguém mais tem aquela coisa, olha, a ONU, não. Quando a ONU fala, fala, ah, então tem que fazer o contrário. Ninguém mais, ela não tem mais credibilidade. Expansionismo e militarismo. Estamos vendo. A China querendo expandir seu território, já anexou 60 quilômetros quadrados da Índia. Tá certo? Então, expansão territorial, temos também. A Rússia invadiu a Crimeia. Tudo isso nós estamos tendo. Conflitos. Aqui no caso está destacando alemão, alemães versus eslavos. Hoje nós temos diversos conflitos pelo mundo, você pode escolher. Apreensão de recursos e mercados pelo Japão. Foi uma das causas da guerra. Teoria da fuga para a guerra. Isso aqui nem tanto. Aí temos aqui, ó, ditadura nazista, remilitarização da Renânia, que eu falei, era uma zona desmilitarizada, algo desmilitarizado. A ditadura nazista militarizou isso. A invasão da Itália pela Etiópia, nós vemos aí hoje diversos países invadindo terras uns dos outros. Olha aí o conflito Azerbaijão e Armênia, onde já morreram bastante pessoas. Guerra civil espanhola. Temos aí hoje diversas guerras civis. Segunda guerra sino-japonesa. Tá certo? Vemos conflitos entre Japão e China também. Principalmente disputa por pequenas ilhas ali no mar do sul da China. Acordo de Munique. E você vê uma série de outros eventos que desencadeiam a Segunda Guerra Mundial. Isso tem uma certa aparência, uma certa semelhança com o que nós estamos vendo hoje. Nós temos aí os Estados Unidos, que sempre foi um país democrático. Hoje, às beiras de um conflito civil. Tá certo? Temos manipulações de eleição. Tá certo? Vemos bastante aí. Não só nos Estados Unidos. Olhe na Venezuela. É um dos lugares que a gente pode citar como manipulação de eleição facilmente. Porque ninguém reconhece a eleição de Maduro, a não ser os países aliados do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Tudo isso nós estamos vendo. E eu, tá vendo? Não sou só eu que falo. Olha aqui, ó. Temos que nos lembrar de que a história poderá não se repetir, mas tem um ritmo. E se olharmos para o último século, antes das duas guerras mundiais, acho que é inegável que houve uma escalada. O que levou a erros de cálculo e que, em última instância, levou a uma guerra, a uma escala que esperamos não viver de novo. Todos nós não esperamos viver uma terceira guerra mundial. Questionados sobre se estava a afirmar que existe uma ameaça real de uma terceira guerra mundial, o general disse Estou a dizer que é um risco e que precisamos de ter consciência desses riscos. Ele não falou que vai acontecer, mas disse que há um risco. E é o que nós estamos vendo. Nós vemos essa guerra geopolítica entre duas potências, Estados Unidos e China, com aquelas movimentações, cooptando países. Olha, não instale o 5G da China. A China falando, não instale o 5G da Ericsson, instale o da China. Tudo isso nós estamos vendo. É uma guerra que vai movimentando ali as peças aos poucos. É guerra cultural, guerra ideológica e, por última instância, conflito militar. Que nós estamos vendo que é bem possível acontecer. Então, eu venho alertando. Estou sempre atualizando. E está aqui mais uma pessoa que entende do assunto. Porque, senão, ele não seria o comandante das forças britânicas. Corroborando com aquilo que eu venho falando já há algum tempo aqui no canal. Então, espero que realmente não aconteça. Espero que as previsões estejam erradas aí. E que não aconteça um conflito. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.